Chico, é o seguinte, mano, você tem uns parça que é parça do cara lá, nem nada de informação, fato, um fato mesmo. E o que eu sei que já houve uma conversa, né, mano? Já recusou algumas propostas da Europa? Ah, já recusou? Já, de alguns, de alguns clubes sim. Não sei se foram dois ou três clubes aí que procuraram ele. Isso daí eu posso garantir que um amigo próximo dele me falou. Eu não vou falar o clube porque senão fica chato, né, mano? Mas ele já falou não pra clubes. É que assim, mano, tem clube que acho que ele não vai brigar por título, não vai brigar por questões maiores, por classificação na Champions. Então, de repente, um atleta do nível dele não tem esse interesse, né? Então, tem alguns clubes que procuraram ele realmente que eu sei, que o amigo me falou, que ele já descartou. Porque a gente tinha o Arsenal, o Romano falou que não existe nada, que foi oferecido ao Barcelona. Mas ser oferecido é o contrário, é o jogador que vai se colocar à disposição do clube. Ah, o Newcastle, o Cádiz da Espanha. Os clubes que você falou, ele já negou. Isso daí eu já fiquei sabendo.